Hoje eu vim aqui falar do amor do meu Jesus Hoje eu vim falar do homem que morreu na cruz O seu amor era tão grande Que lá na cruz ele foi pregado Foi ali humilhado Tudo ele sofreu por amor O sangue, o sangue de Jesus tem poder, tem poder O sangue, o sangue, o sangue de Jesus cura você Este sangue tem poder Este sangue tem poder Por amor ali Jesus deixou o seu sangue na cruz Aquele madeiro lavou Com o sangue, com o sangue, com o sangue de Jesus Cristo Pois eu te digo Receba agora O salvador pra você morar na glória Mas eu te digo Receba agora Jesus é a porta A porta da glória Pois só com ele Poderemos ir Morar no céu Junto com o Senhor Ele é a porta O caminho A vida Jesus é verdade Jesus faz guarida Jesus te chama Vem pecador Nonco O O quem É o o O O O Ele é O O O Tchau.